Meus amigos e colegas peço licença primeiro Que eu vou contar uma história de um fato bem verdadeiro Que certa vez numa igreja um padre e um bom conselheiro Rependeu uma mocinha filha de um fazendeiro Por usar vestido curto ele achou que era desagir Quando a moça chegou em casa pro seu pai ela contou Dizendo que na igreja o padre ele maltratou O fazendeiro nessa hora muito zangado ficou Pra fazer uma vingança dois capangas ele arranjou Mas o padre era inocente e o castigo não partou Os capangas se afrontaram e o fazendeiro foi deitar Fingindo que tava doente e precisava confessar Mandaram chamar o padre que não pôde recusar Quando o padre ia chegando sente o seu corpo arrepiar Mas quem tem pé no divino sempre se livrar do mar Quando o padre entrou no quarto dos capangas foi rodeado Mas o homem tava morto tinha sido castigado O padre virou e disse que já me chamaram atrasado Os capangas nessa hora ficaram muito assustados O corpo do fazendeiro na cama tava gelado Meus amigos e colegas Meus amigos e colegas Essa história que termina Que isto sirva de exemplo pra muitos que não imaginam Que não creem em religião nem também na santa doutrina Mas ela é verdadeira só o bom caminho ensina O castigo do fazendeiro foi da justiça divina O castigo do fazendeiro foi da justiça divina O castigo do fazendeiro foi da justiça divina